Música Boa noite, desde janeiro deste ano, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é presidido pela cardiologista Nadine Oliveira Clausel. É a primeira vez nos 46 anos de história da instituição que uma mulher assume esse cargo. O Frente a Frente de hoje conversa com a presidente do único Hospital Público Universitário da capital, responsável por 25% dos atendimentos de alta complexidade da região metropolitana. Também participam do programa os jornalistas Lúcia Robinson Achute, do site oslamocomunica.com, Cadu Caldas, repórter do jornal Zero Hora e Paula Oliveira de Sá, diretora executiva da vitrine de notícias. Doutora Nadine, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Muito obrigada. Doutora Nadine, vou perguntar primeiro para a senhora como é a experiência de gerir uma instituição do porte do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Qual é o desafio? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de poder estar conversando um pouquinho sobre o Hospital de Clínicas, que eu acho que é um bem da comunidade gaúcha que já está há quatro décadas e que atravessa nesse momento um desafio que não é único dele, que é a sustentabilidade da saúde dentro do setor público e ainda sendo um hospital acadêmico e ainda tendo uma expansão física pela frente. Estamos com uma obra gigante lá, a meio caminho. Então é uma conjunção de fatores que torna o meu dia bastante animado e sempre com uma responsabilidade pública muito grande, assim, de fazer as coisas andarem, o ensino acontecer, os pacientes serem atendidos, a transparência nas ações que a gente tem que tomar, a responsabilidade com a comunidade. É uma marca muito lembrada, né? Acabamos de ganhar mais uma vez o prêmio Top of Mind, isso só aumenta ainda mais a responsabilidade. Mas acredito que é meio que uma trajetória natural, pelo menos do meu ponto de vista, de são anos lá dentro, em várias funções. Quanto tempo a senhora tem de hospital? Se contar desde a residência médica, que começou em 81, eu já perdi a conta, acho que já vai para 30 e tantos, assim. Fiz toda a minha formação lá, depois saí, fiquei cinco anos no Canadá, voltei, entrei para a faculdade, segui lá. Então, é um preparo nessa área de gestão junto com uma equipe, que na área administrativa, na área médica, na área de enfermagem, na área de pesquisa e de ensino, dão apoio para a presidência. Então, a gente não é um ser isolado dentro daquela estrutura. E qual é o orçamento hoje no hospital de clínicas? O orçamento do clínicas, considerando que a folha, ela vem paga pelo MEC, o nosso Ministério Superior é o Ministério da Educação, está em torno de um bilhão e trezentos por ano. Um bilhão e trezentos por ano. Dos quais... Tirando o custeio da folha. Não, com a folha. Com a folha. A folha é em torno de um bilhão. Um bilhão a folha. Trezentos milhões para custeio de... Para custeio, exato. É, é muito... Como é que é o vínculo da universidade, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal com o hospital de clínicas? Ele é um hospital escola, mas eles têm uma relação também de outros tipos de aprendizado, em relação à administração? Qual é que é o vínculo e qual é a dependência ou independência entre os dois? O hospital de clínicas é o hospital universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas não tem um vínculo jurídico. É uma outra pessoa física. O clínicas, ele é criado por uma lei própria, diretamente ligada ao MEC, de 1970, que nasceu de um desejo, lá na década de 40, de ter um hospital moderno para o ensino da medicina e da enfermagem. Foram os dois cursos que puxaram o desenvolvimento desse modelo de hospital, porque até então era a Santa Casa. ele tem uma personalidade separada, ele é uma empresa pública de direito privado, que atende as questões de ensino da universidade, primariamente na medicina e na enfermagem, e já nos últimos anos outros cursos da área da saúde, tem alunos fazendo estágios, há uns cinco anos tem a residência multiprofissional, que também agregou outros formados de enfermagem, de fisioterapia e de fono, que fazem a formação da residência lá, sem falar na residência médica, que é a residência do clínicas, não é a da universidade, que tem mais de 40 anos, que é uma residência credenciada pelo MEC. E do ponto de vista de gestão, a URGS participa na medida em que o Conselho de Administração do Hospital de Clínicas tem assentos natos como o vice-reitor, no caso a vice-reitora, a professora Jane, tem assento no Conselho. Uma vez por mês tem a reunião, que é, digamos assim, o órgão máximo do hospital é o Conselho. E tem pró-reitores que participam. Nesse Conselho também tem o diretor da Faculdade de Medicina, a diretora da Escola de Enfermagem, para dar a característica do hospital universitário, além de membros dos ministérios. Tem Ministério da Fazenda, Planejamento de Saúde e Educação, que também tem assento no Conselho. Mas na gestão, propriamente dita, do dia a dia, a universidade não participa. Tem diferença de, porque ser professora da universidade, ser professora da faculdade e estar agora nesse posto do hospital, um posto importante, fundamental, porque parecem ser coisas diferentes, ou parecem ser interesses diferentes, talentos diferentes, ensinar para os alunos e administrar um hospital. No que que isso, talvez, teria vínculo para ti? Eu acredito que, acho que um dos segredos do Clínicas funcionar, como nenhum outro hospital universitário do MEC, é a inserção no dia a dia da parte acadêmica na sua assistência. Então, na hora que eu estou fazendo assistência, que eu estou vendo os pacientes, eu também estou ensinando, eu também estou discutindo na beira de leito, não sou eu, mas os meus colegas. É aquela coisa, não se enxerga uma divisão entre o que é faculdade de medicina e o que é hospital de clínicas. Aquilo lá de manhã é um fervilhar de gente circulando. São mais de 1.200 alunos de graduação circulando lá dentro, mais de 1.300 de pós-graduação, são uns 400 professores da medicina, são 500 residentes. Então, isso funciona numa sopa de letrinhas o dia inteiro. E não tem aquela coisa, bom, agora eu sou o professor que estou dando aula, agora eu sou a pessoa que estou, sei lá, fazendo uma cirurgia ou fazendo um procedimento, ou estou analisando as contas do hospital, é uma coisa meio misturada. E nos outros hospitais universitários tem muito essa divisão, muito. Se a gente vai no fundão, se a gente vai nos hospitais lá da USP, é outro modelo, as coisas são muito dicotômicas. Eu acho que o clínicas consegue fazer disso uma coisa quase indissociável. Isso é importante para quem está se formando como médico. Eu acho, eu acho, eu acho que até por conta de a gente estar no país que é nosso aqui, com as suas dificuldades, etc., dentro do setor público, querer fazer uma boa medicina, fazer uma boa assistência, desde cedo, essa gurizada tem que ter noção de custo-efetividade, tomada de decisão que vai impactar nas contas daquele hospital. dar uma noção, a meu ver, assim, de civilidade, de enxergar que a gente tem recursos finitos e que eles têm que ser bem usados e a gente aprende isso de pequeno. Depois as pessoas vão tomar seu rumo, vão ser médicos e talvez vão trabalhar noutras esferas, mas eu acho que conhecer como é que funciona o sistema no dia a dia, não só com aquela coisa teórica, mas a coisa de ver, muda um pouco a cabeça desse pessoal. E doutora, e a questão da área da pesquisa, a sua trajetória tem muita relação com o desenvolvimento de pesquisa junto ao hospital, e como é que está sendo levado, conduzida essa questão com os gastos e os cortes, para que se possa estender, sei que tem muitos serviços ligados à área de pesquisa que é estendido à população, como é que... Do ponto de vista de custeio de pesquisa no Brasil, houve vários cortes, em várias das agências de fomento de pesquisa. A agência mais importante é o CNPq, está cada vez mais difícil a gente conseguir renovar bolsas de pesquisa a dor do CNPq, mas que ajuda, inclusive eu sou uma pesquisadora do CNPq e a cada renovação tem que mostrar a produção, etc. Os editais que fomentam as pesquisas dessas agências estão com os orçamentos menores. Então, de novo, é uma questão de ser criativo, conseguir fazer pesquisas que sejam com alguma significância, mas que não sejam aquelas pesquisas com aqueles financiamentos que a gente antes estava acostumado, talvez há uns 10 anos atrás, que estava um pouquinho mais alto financiamento para pesquisa e completamente incomparável com o que se faz de pesquisa no exterior, onde o aporte de recurso é obrigatório, num nível altíssimo, isso está associado ao desenvolvimento de conhecimento, de saúde, de inovação, de uma série de coisas, que o Brasil fica muito atrás porque não investe. Agora, dentro do Clínicas, no grupo que existem lá de professores, pesquisadores, que conseguem uma verba aqui, uma verba ali, conseguem uma colaboração internacional para trazer recurso, o grupo consegue se manter produzindo, mas num nível, eu diria, modesto, alguns grupos se sobressaem, eu diria na psiquiatria, tem grupo forte, na endócrino, são pessoas que conseguem, grupos que conseguem inserções internacionais para conseguir custeios de agências internacionais, porque se for depender só de custeio de agência de fomento nacional, a coisa está mal para a pesquisa como um todo. Quantos grupos hoje, doutora, assim, no plano? No Clínicas, a gente tem mais de 40 grupos de pesquisa estruturados, que tem áreas, a gente tem o centro de pesquisa clínico e a gente tem o centro de pesquisa experimental, fora do bloco principal do hospital, a gente conseguiu construir essas duas estruturas, inclusive para laboratório de pesquisa animal, que é no subsolo, para manter todas as questões éticas, etc, etc. Então tem pessoas e grupos que atuam mais na área básica e tem grupo que trabalha mais na área clínica. Na área clínica tem uma particularidade que é trabalhar com estudos da indústria farmacêutica. São os grandes ensaios clínicos das grandes empresas que precisam colocar pacientes nos estudos internacionais. E o Clínicas é uma vitrine para isso, porque tem grupos que tem bastante projeção, tem um número grande de pacientes que tem patologias importantes para ser estudadas. Então isso traz recurso, traz recurso da indústria farmacêutica para desenvolvimento de novos fármacos. Na área de Oncologia é muito forte, na área de Reumatologia é muito forte, Cardiologia também. Então é uma outra forma de captar recurso e desenvolver pesquisa em colaboração internacional. Mas é uma coisa que está dentro do tripé do Clínicas, né? A maior parte das pessoas que está lá, está fazendo pesquisa, assistência e ensino. E tem uns malucos que nem eu que ainda faz gestão. Então esse é o dia a dia para aquele negócio lá funcionar. Professora, no meio desse cenário de corte de verbas do governo federal, enfim, ajuste fiscal, o Hospital de Clínicas passa por uma obra de ampliação, né? Sim. Como é que essa obra pode ser afetada, enfim, por esse ajuste de verbas, enfim, pode ser prorrogado o prazo para a conclusão? Já foi afetada, né? Já foi afetada. Já teve um corte linear em todas as obras do governo, em torno de 20%. Então o orçamento previsto para esse ano para a obra já foi reduzido, com isso alarga o prazo de conclusão. Ajustado para o que ficou de orçamento para esse ano, a gente está no prazo, né? A gente vai rezar para não acontecer nenhum corte daqui para frente. 2018. Porque aqui, até o final do ano, tá bom, já se sabe que vai ser X, então se reduziu um pouquinho a velocidade, se conversou com as empresas, porque tem que ser muito transparente isso, porque as pessoas têm um canteiro de obras lá de quase 500 pessoas trabalhando, né? Então tem que saber exatamente qual é o aporte mensal para as empresas se programarem. Então até dezembro as coisas estão... Tá, já sabemos que é menos, mas vai ser X e vai até dezembro nós vamos estar com tanto de construção. Agora a gente tem já aberto a negociação, pelo menos as conversas com Brasília, para ver o orçamento de 2018. O que a gente precisaria para, de preferência, terminar a obra em dezembro de 2018? Que eu não sei se a gente vai conseguir o que a gente precisa. Agora essa obra, doutora, assim, quem é do interior e não é de Porto Alegre, não acompanhou, não acompanha o desenvolvimento da obra, mas a gente que está toda hora circulando em Porto Alegre, a gente acompanha. E a mim chamou atenção, no momento em que o país viveu uma crise envolvendo empreiteiras, envolvendo obras públicas, essa obra do Hospital de Clínio foi uma obra federal que andou a passos largos e a olhos vistos para todo mundo, né? Qual o segredo disso, doutora? Por que uma obra pode dar certo enquanto todas as outras pessoas estão dando errado? Pois eu não sei. Porque, assim, o Clínicas é um hospital, ali ninguém é... a gente tem o nosso grupo de engenharia, né? Mas é uma engenharia que trabalha ali dentro para fazer as coisas que tem que fazer. Então, a gente se envolveu nessa obra gigantesca. Eu acho que a gente fez um processo licitatório muito adequado, muito transparente. A gente também deu sorte, eu acho, no sentido de que as empresas que foram vencedoras são empresas sérias, que têm trabalhado de uma maneira muito transparente conosco, né? Tem uma empresa que faz o controle da obra, que também foi licitada. A obra, ela é controlada em parte pela nossa engenharia, mas em parte tem uma empresa lá dentro controlando a obra, que é muito grande. Nosso corpo de engenharia é desse tamanho. Nós somos um hospital, não uma firma de... Então, acho que foi uma série de fatores. É uma obra que tem muita visibilidade, né? Ela está numa esquina fundamental de Porto Alegre, todo mundo vê, isso que você está falando, está no inconsciente das pessoas que circulam por ali, está todo mundo controlando aquela obra. Não vai pegar muito bem se aquela obra der para trás. É diferente de ter um estádio em algum estado remoto do Brasil, que nem futebol tinha, e que botou um estádio lá para ter na Copa e que não terminou e daqui a pouco vai estar cheio de inço, de mato e foram um bilhão. É diferente de todo mundo que é um hospital, ter um hospital bom, né? Pelo menos mais um. Então, eu acho que é isso. Nós fazendo justiça também, aqui em Porto Alegre tem obras viárias aí que estão pelo meio do caminho, começaram, terminaram, quer dizer, aqui em Porto Alegre a gente pode fazer essa comparação também. Por isso que chama muito a atenção. É, não, sem dúvida. E por isso que nos preocupa, mesmo que haja alguma redução da ordem de, sei lá, 20%, impacta isso, né? A previsão era de ter terminando esse ano. Não vai terminar esse ano. Professora, e depois de concluída a obra, tem toda a questão de compra de equipamentos, enfim. Como é que está sendo avaliado isso? Já está no horizonte? Sim, sim. Isso nós fizemos alguns grupos de trabalho para fazer o shopping list, né? Das grandes áreas dentro da obra. Então, tem grupos olhando para a CTI, tem grupos olhando para o bloco cirúrgico, tem grupos olhando para a área toda de intervenção neurocardiovascular, que são equipamentos caríssimos, e a gente está montando isso, porque isso vai ter que ser uma outra peça orçamentária, além do que a obra vai custar em si, que deve, essa obra talvez feche em 450 milhões, talvez, quando ela fechar, né? Algo por aí. A gente imagina que em termos de, o que a gente chama de recheio, talvez vá em torno de 200, 250 milhões. E isso também vai ter que vir de ordem federal. Ninguém vai começar a funcionar um hospital se a gente não tiver algumas garantias de algumas áreas que vão estar adequadamente equipadas, todo o parque de hemodiálise. O hospital de clínicas tem quase 50 anos, tem muita coisa que não vai dar para aproveitar, né? Claro que nós vamos aproveitar alguma coisa, mas tem muita coisa. Como um dos prédios é um prédio de altíssima complexidade, que a gente chama de anexo 1, onde vai estar a CTI com 110 leitos, o bloco cirúrgico com 40 salas, aquilo é muito caro. Aquilo vai demandar equipamentos modernos, muito mais modernos que a gente tem hoje. Então, o que a gente imagina que vai acontecer é, talvez, abrir por blocos. Clínicas, né? Quando começou a funcionar lá na década de 70, começou no ambulatório, depois foi para o quarto andar e aí foi indo. E, bom, nós estamos de novo numa situação de crise no país, né? Então, talvez para ele ficar a pleno funcionando, bastante tempo passe. E essa noção de crise, da situação que a gente sempre teve, econômica complicada no Brasil, né? Isso faz parte da formação do médico, mesmo dentro do hospital de clínicas, né? Quer dizer, ele, como é que eu vou dizer, ele entende, ele é formado também para pensar sobre isso, sobre a nossa realidade econômica, sobre a nossa precariedade, sobre o social carente, um sistema de saúde complicado. É, eu vou te dizer que essa é uma preocupação que nós temos, eu tenho, porque o clínicas pode, à primeira vista, dar uma falsa ilusão, né? De que é um hospital rico, é um hospital público mais rico. Eu já vi residentes que vieram de outros lugares do Brasil, do interior, né? Fazer residência lá, uma vez eu perguntei para a minha menina, mas por que que tu pediu esse tal exame? Ah, porque aqui eu posso pedir. Essa não pode ser a lógica. A lógica tem que ser de fazer o pedido de exame, porque aquilo vai ter uma repercussão no paciente e tal. Então, esse é um problema que vem embutido na marca clínicas, né? Que é diferente da realidade de outros hospitais. Então, é um esforço muito grande. Então, o que a gente faz? A gente acompanha, a cada trimestre, o número de exames solicitados. Seja de imagem, seja de sangue, seja de ecografia, de tudo. Porque, em sendo um hospital acadêmico, a tendência de ter pedido daquele exame a mais, seja porque o residente tem uma curiosidade a mais, seja porque o professor quer ter uma demonstração mais forte daquilo, né? É um exercício diário de contenção. Exige muito do raciocínio clínico ser o que tem que prevalecer, né? Até porque a boa medicina não necessariamente é a medicina cara, né? É a medicina que vai lá, que conversa com o paciente, que bota a mão, que pega, que pensa, né? Mas aquilo ali é visto meio que em um parque de diversões em alguns momentos. Isso me preocupa muito. E tem um trabalho com o coletivo, com a comunidade direto? A gente tem feito algumas coisas. A gente tem feito algumas ações ali no BRIC, no sábado, no domingo. Alguma coisa de conscientização em relação a colesterol, pressão, hábitos de vida. O pessoal vai lá, faz palestras, tabagismo, né? Agora teve o Dia Mundial do Antitabaco. Então, o nosso grupo é bem mobilizado. E eu acho que isso o Clínicas tem que fazer mais, minha leitura, assim. Nas populações mais carentes. É, eu acho que a gente tem que se abrir um pouco mais, sabe? Uma autocrítica, assim. Mas isso também faria parte da formação do médico, né? Não é só por uma questão de estar dentro da comunidade, fazer parte do crescimento de uma sociedade, né? Todos nós somos responsáveis. Mas também por uma questão de formação também do profissional, né? Mas a gente tem que incutir isso nos acadêmicos, nos residentes. Essa noção de estar mais perto da sociedade, da comunidade, não ficar aquela coisa hospitalio-cêntrica, né? Isso é um desafio no Clínicas com o seu porte, a sua tecnologia. De repente, o pessoal quer ficar lá dentro, no bloco, operando o caso complicado. Mas tem muita coisa para fazer e para aprender e ajudar a comunidade, indo para posto, indo para uma UPA, né? Isso é um desafio que a gente tem que fazer. Pois é, o Clínicas como hospital escola, né? Ele também trabalha com extensão? Sim, muito. E aí vem uma ligação forte com a universidade, né? Vários de nós, eu inclusive, a gente tem projetos de extensão, né? Onde a gente tenta se aproximar da comunidade através de alguma ação de prevenção de saúde. E isso é o que se trabalha com os acadêmicos, né? De uma forma bem básica, assim, bem no início da faculdade, né? Mas também na camada da formação do médico residente, o Clínicas sofre um pouco desse viés da alta complexidade, né? Que é uma necessidade, tem que ser feito. É onde tem que ser feito, realmente é num hospital daquele porte acadêmico, mas alta complexidade é uma parte da formação do médico. Então a gente tem que fazer um esforço para fazer a gurizada passar o posto, fazer parcerias com a secretaria, parceria com outros hospitais da rede, né? De menor complexidade, porque nem todo mundo vai terminar a formação e vai trabalhar num hospital como Clínicas, né? Vai trabalhar em outros cenários, né? E doutora, com o aumento da demanda na emergência, né? Que é um grande caos no momento, como é que o hospital está lidando? Quais são as estratégias que ele está desenvolvendo para poder atender essas pessoas? O hospital teve que tomar uma atitude restritiva, no final do ano passado, de trabalhar basicamente com a emergência fechada, referenciada, que se chama, né? O Clínicas atende por dia 2.500 consultas, tá? Então tem um manancial de pessoas que são atendidas diariamente, são mais de 500 mil internações, né? E que precisam do hospital para atender as suas intercorrências. Então, hoje, eu te diria que praticamente 80% dos pacientes... É, deve estar em 80% dos pacientes que estão na emergência do Clínicas hoje, são pacientes que têm algum vínculo com o hospital. É alguma complicação do seu tratamento. Então, a maior parte do tempo, a gente está trabalhando com uma porta referenciada. Porque também tem um limite físico. E esse limite físico implica em segurança do paciente, segurança da equipe médica e de enfermagem, todos que lá trabalham. Então, a emergência do Clínicas não pode trabalhar com mais de 80 pessoas lá dentro. Não pode. Então, é o exercício diário de referenciamento. Isso piora muito no inverno. Não é um privilégio do Clínicas. O Conceição é a mesma coisa. São as duas grandes emergências públicas de Porto Alegre. Que também está funcionando de porta praticamente fechada. A vantagem do Conceição em relação a nós é que eles têm uma UPA de apoio. Que é a UPA Moaciris Clear. Nós não temos uma UPA. Que é aquele cuidado intermediário, né? Que resolve uma crise de asma, resolve algumas coisas bastante bem, inclusive. Então, a gente não tem isso. Então, é um exercício diário de deixar dentro da emergência do Clínicas aquele paciente que mais grave é. Isso a gente notou de novembro para cá. O nosso perfil de paciente na emergência hoje, ele é mais complexo do que ele era um ano atrás. São menos pacientes, mas mais complexos. Isso tem a ver, está relacionado também com a ligação com a Secretaria Municipal de Saúde, estadual, com esse auxílio com os postos de saúde, quer dizer, criar uma... Tem que criar uma rede. Uma manutenção, uma rede. Tem que criar uma rede que funcione, que tenha uma hierarquia de cuidado. Mas também tem a situação de leitos. Muitos dos pacientes que ficam nas emergências, o que eles precisam é internar. E aí o que falta é leito na rede pública. Por mais esforço que a gente veja da hierarquização do cuidado, de fazer com que o paciente menos grave não chegue numa emergência de grande porte. Que as coisas sejam resolvidas ou no posto ou na UPA. E acho que isso está sendo muito bem feito. Acho que a interligação, hoje ela é mais lógica. E acho que está bem. Mas tem aquela necessidade do paciente internar, que é leito. Então eu vejo um esforço muito grande do secretário para tentar abrir mais leitos agora no Vila Nova. Tem toda uma conversa, talvez, para reabrir alguma coisa no Parque Belém. Enfim, isso vai dar um alívio para a internação. Entendi. E aqueles... Lúcia, eu vou te pedir licença, te dou a palavra na volta. Doutora, eu peço licença para a senhora também. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a cardiologista Nadine Oliveira Clausel, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A Lúcia tinha uma pergunta pronta no final do primeiro gol. Estava-se falando da questão dos leitos, né? E da dificuldade de atender a todos, enfim. Existem alguns casos que talvez não precisem ficar tanto tempo o paciente internado no hospital. O que ele pode voltar para casa e receber uma assistência em casa, né? Isso é muito bem-vindo. Acho que tem estruturas fora do Brasil que funcionam muito bem já. E aqui em Porto Alegre já tem o programa Melhor em Casa, que é um programa do Ministério da Saúde. Ali a região do Conceição está super bem servida com o Melhor em Casa. Se eu não estou enganada, eles têm em torno de 120 pacientes, em torno de 100, 120 pacientes em atendimento no Melhor em Casa. Ou seja, ele sai do hospital e ele é visitado regularmente por uma equipe de enfermeiros e de médicos, mínimo. Acho que assistente social também. Para cuidados mínimos, medicamento, curativo, que faz com que ele desospitalize. Então, isso é uma iniciativa muito louvável. Acho que existe um desconhecimento da parte médica, da parte dos grandes hospitais, desse tipo de ferramenta. Nesse momento, lá no Clínicas, nós estamos trabalhando com eles para desospitalizar um paciente nosso, inclusive da minha equipe, que tem insuficiência cardíaca já, terminal, muito avançada, e que pode perfeitamente ganhar aquela medicação que ele está ganhando no hospital em casa. Então, tem toda uma preparação, o grupo já foi lá, já visitou a família, tem alguns critérios para entrevistar, para saber se a pessoa sabe mexer um pouquinho nas coisas, porque tem que ter um pouco de noção de autocuidado. Passa a enfermagem, passa o médico uma vez por semana, ou menos, dependendo. E aí o paciente fica em casa, em conforto com a família. E qual é a dificuldade de seguir com isso? É uma estrutura que tem o seu custo, tem uma capacidade X para atender. E acho que os hospitais, podendo montar os seus programas, nós lá no Clínicas, nós não temos o melhor em casa, por exemplo. Poderíamos ter? Poderíamos ter, desde que a gente tivesse vaga. Tem que ter quadro para isso. Para cada equipe, se eu não estou enganada, precisa de um total de 5 a 7 pessoas para dar cobertura das coisas que precisam na semana. O Clínicas, como o Hospital Federal, que é, está com o seu quadro congelado. Nós não podemos contratar ninguém, exceto se houver alguma aposentadoria, alguma demissão. Então, eles estiveram lá nos visitando, umas duas semanas, para conhecer esse paciente. Puxa, mas por que vocês não têm o programa? Eu expliquei, acho que é algo para a gente trabalhar, se a gente conseguisse um aumento de quadro específico, a gente poderia. Sim. O que o Clínicas tem nessa linha, existe a unidade básica Santa Cecília, que é acoplada ao Clínicas, entra ali pela São Manuel, e existem ali 40 mil pessoas, mais ou menos 20 mil famílias, que têm o atendimento a domicílio, por visitas domiciliares, da nossa UBS. Não é bem o Melhor em Casa, é uma coisa um pouco mais simples, mas vai lá, pesa, confere se a medicação está ok, isso já ajuda. Mas o programa Melhor em Casa é uma coisa mais desenvolvida. E se nós pudéssemos ter quadro, eu acho que a gente poderia atender melhor a região, porque o Melhor em Casa, ele divide a cidade em regiões. Então, teria uma região adstrita ao Clínicas que poderia ter esse tipo de atendimento. Poderia se desospitalizar. O Conceição, a conta que eles me passaram, em torno de 80 pacientes estão ciclicamente se beneficiando de sair mais cedo do hospital, por poder utilizar o Melhor em Casa. Imagina a quantidade de leito que libera, né? Claro. E os médicos de família, onde é que entram isso? Entram aí, entram aí, entram aí. É médico de família, é uma formação específica, super importante, que trabalha com prevenção, que trabalha com cuidados básicos e que faz toda a diferença, né? Não deixa com que a doença avance, aquele adoecimento não necessariamente pode, precisa ocorrer, né? E entende também toda a circunstância familiar do paciente. Entende o bairro, entende o problema da farmácia, entende... É uma outra visão do cuidado. Isso cresceu nos últimos... A partir do... Isso cresceu. A partir da tua experiência, isso vem crescendo. Isso cresceu e acho que o Brasil está atrasado nisso, né? Os países que mais investiram em atenção básica foram... São os países que hoje têm uma taxa de qualidade de vida melhor, que têm uma menor lotação das emergências, entende? As coisas são tratadas num anteparo mais precoce. Mas o Brasil, como várias coisas, meio que investiu em pontas erradas, investiu em coisas talvez de mais tecnologia, disso, daquilo, coisas caras. Enquanto que a coisa básica talvez pudesse... É a mesma coisa com a educação, né? Se a gente botasse todas as crianças na escola... Claro. A gente ia ter muito menos problemas. E doutora, e na outra ponta, a área de cuidados paliativos, que eu sei que o Hospital de Clínicas aqui no estado, acho que é um dos únicos que tem uma área reservada para essa parte de cuidados paliativos. Como é que é sendo conduzido, que eu sei que é um trabalho fantástico. Isso é sensacional. A gente precisa ter mais espaço para fazer mais cuidado paliativo, né? Fazer com que as pessoas tenham um final de vida digno, né? Com conforto, acompanhado da família. No Clínicas a gente tem sete leitos apenas, uma área bem pequena. E a nossa conta do dia a dia no hospital, provavelmente uns 20 pacientes teriam critérios de estar amparados numa área de paliativos, que é uma área que tem um pouco mais de coisa de humanização, as pessoas têm um treinamento diferente, é uma medicina menos tecnológica, né? mais humana, é uma outra condução das coisas, né? E é uma formação médica que precisa ser desenvolvida. De novo, eu acho que grandes faculdades, grandes hospitais, se voltam mais para a tecnologia, que é o mais glamuroso, talvez, e menos para a área da... Humanização. Humanização, paliativo, atenção básica, né? E acho que isso é uma questão da formação também que a gente tem que trabalhar. Professora, uma palavra que tem surgido bastante é a questão de necessidade de leitos. Sim. Durante a entrevista a gente tem conversado sobre isso. Em março, agora o Clínicas foi obrigado a fechar cinco leitos, né? Eu queria que a senhora contasse um pouquinho os bastidores dessa decisão, que certamente não foi uma decisão fácil, nesse cenário, enfim, de crise econômica. O Clínicas, em relação ao seu contrato com o gestor, né? Que é o SUS, ele pactua um número X de procedimentos. de atendimentos, de consultas, de cirurgias, para um número X de leitos. O ponto que aconteceu nos últimos cinco, seis anos, que o nosso contrato é de 2011, foi que nós estamos fazendo cada vez mais. Aquela coisa de fazer mais. Só que o contrato, ele paga fixo. Então, ficou um descontrole. Fazendo mais, operando mais, internando mais, fazendo cirurgias mais complexas, né? E aí se tornou um cuidado muito caro. Então, a maneira de tentar fechar a conta, e a gente não está conseguindo ainda, é diminuir o número de atendimentos, é diminuir o número de cirurgias, é diminuir o número de horas de bloco cirúrgico, é diminuir leito. Esse corte na carne foi suficiente para estancar a sangria? Ainda não. Ainda não. Então, além disso, o que a gente está fazendo é reduzindo bastante a disponibilização de alguns materiais. E aí também é outra decisão difícil, né? É fazer uma cirurgia utilizando um tipo de grampeador que não é aquilo que seria o melhor. Mas está longe de ser aquilo que a tabela do SUS paga. A tabela do SUS paga, sei lá, vai dar um ponto convencional na cirurgia. Existem formas de fechar uma cirurgia com grampeadores. E parece na tabela do SUS isso. Mas no clínicas e outros lugares usam isso, porque é o melhor. Entende? Isso a gente está tendo que reduzir. O tipo de tela para a hérnia. Ah, se passou tempos usando a melhor tela possível, imaginável, a que menos recidiva dava de hérnia. Bom, mas está longe o preço do que a tabela do SUS paga da tela Y-prada. Entende? Então, esse tipo também é um exercício de cortar na carne. Não é diminuir leito, mas é mudar o padrão de qualidade em última análise. Mas o dinheiro paga, é aquela coisa. Vai lá no super, em vez de comprar a marca X, vai comprar a marca S. Se não, tu não passa no caixa, tu não paga. Tem alguma estratégia para aumentar a arrecadação, talvez? Oferecendo exames, trabalhando com convênios? Então, de novo, o Clínicas, como ele é uma empresa pública de direito privado, lá na sua criação estava previsto que nós pudéssemos atender pacientes de convênios e particulares. que, tradicionalmente, ficam em torno de 10%. Só que o mercado também de saúde suplementar deu uma encolhida. O que a gente está vendo bastante também são as pessoas deixando de pagar o seu plano. Também uma das razões que aumentaram as emergências. Sim, falo para o SUS. Então, não é uma coisa assim, ah, vamos aumentar e abrir mais leito de convênio privado. Não está tão fácil assim, nesse sentido. Então, está lá, a gente tem a nossa receita. O que talvez a gente possa fazer, e a gente tem comentado, é a nossa área de prestação de exames, que tem bastante automação. Clínicas tem uma expertise em vários exames moleculares, de oncologia molecular, que é um negócio, hoje, muito importante em oncologia para direcionar o tratamento do câncer. E nós temos lá um portfólio de exames muito sofisticados, que não existem na tabela do SUS e que alguns planos estão pagando. Aconselhamento genético para câncer familial, que é um negócio importante também. Não tem tabela do SUS. Quem precisar fazer vai ter que arcar. Então, a gente oferece. Isso aumenta um pouco a nossa arrecadação. Faz com que a gente possa usar uma medicação mais cara, que não está na tabela do SUS, mas que é a melhor para o paciente. Então, o hospital tem o que a gente chama de recursos próprios, que é poder comprar a tela mais cara, poder usar o quimioterápico mais sofisticado, que está longe de ser o que está na tabela do SUS, mas a gente teria esse recurso. Então, tem tudo isso para jogar no dia a dia. E existe alguma forma, ou alguma forma de se organizar, ou de pensar, de influenciar em políticas públicas para que tudo isso melhore? Até falando um pouco de atitude em relação à prevenção, por exemplo, que você estava falando antes. Muitas vezes, não precisa nem chegar no hospital, se a pessoa está sendo tratada antes. Orientada. Orientada. Mas a gente sabe que tudo isso depende de política pública, depende de uma situação geral. Mas, assim, o que eu quero perguntar é o seguinte. Existe algum braço, alguma intenção, ou alguma possibilidade, a partir do Clínicas, ou da própria universidade, mas nós estamos falando do Clínicas, de tentar influenciar para modificar um pouco essa realidade, politicamente falando, ou isso fica muito difícil? Assim, vários de nós, a gente participa de vários comitês no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, para discutir plano de política, de saúde pública, disso, daquilo, daquilo, daquilo. Especialmente o nosso grupo lá da Medicina Social é muito forte nisso. Mas o Brasil é um mistério para mim como país, como é que as coisas funcionam. Porque a gente acha que tem uma lógica toda de mostrar por A, mas B, que essa política é a política que vai ser a melhor para uma estratégia de 20, 30 anos, vem alguém que acha que tem que ter alguma coisa que resolva alguma coisa em um ano. E aí quebra as pernas de qualquer planejamento estratégico como nação, como Estado. E acho que a saúde padece muito disso. Como eu disse, se tivesse planejado 50 anos atrás trabalhar fortemente na atenção básica, em educação, saneamento, a gente já está falando de outro país. Não aconteceu. A minha geração não viu isso. E não tem... As coisas estão muito descontinuadas e continuam sendo assim. As pessoas... Eu vejo a nova geração dos nossos acadêmicos entendendo melhor essas coisas, entendendo a importância da atenção básica. A gente vê um interesse um pouco maior por isso. Mas se não houver uma política de Estado de colocar esses médicos, eles vão terminar, vão terminar a residência. Nós temos lá a residência de atenção de medicina de família. Bastante procurada, por sinal. Bom, mas tem que pagar bem essas pessoas depois. Tem que ter um estímulo de carreira para que possam trabalhar nesse Brasilzão aqui e fazer as pessoas viverem saudáveis e felizes e fazer exercício e comer direito, uma série de coisas que dá para fazer, ser planejado. Então, eu vejo muita dificuldade nisso. Eu acho que a faculdade, a universidade, está fazendo a sua parte, tentando discutir isso, trazer fóruns, debater, ir à Brasília, participar. Nos chamam para ir à Brasília? Nós vamos. Tem um comitê, tem dois dias em Brasília para tais e tais discussões. Nós vamos. Vai todo mundo. Volta todo mundo de lá, meio bom. Fizemos a nossa parte. Agora, quem é que vai implementar isso? Aí troca o ministro. Aí troca não sei quem. A gente tem que ser guerreiro. Nesse sentido, a senhora acha que o programa Mais Médicos foi uma tentativa de talvez solucionar, tapar essa lacuna que a senhora comentou? Eu acho que o programa Mais Médicos trouxe o mérito de tirar debaixo do tapete um problema, que é, de fato, a falta de médicos em rincões do Brasil. Isso também é uma coisa que a gente tem que fazer uma autocrítica. A gente tem bastante médico, mas muito acúmulo. Nas grandes capitais, junto ao litoral. Então, acho que houve ali uma indução que foi traumática em vários sentidos. Mas acho que teve um papel, sim, de melhorar. Teve um papel de trazer a discussão à tona. E hoje a gente já vê uma dependência menor de médicos cubanos. Acho que são cada vez menos. Mas desenvolveu essa consciência. Os debates foram acalorados. E acho que deu uma melhorada, sim. Eu conheço colegas que atuaram como preceptores em áreas aqui de perto de Porto Alegre, as famílias mais bem atendidas. Até porque não era um programa único brasileiro. Esse programa existe no mundo inteiro. Isso. Doutora, e a área de transplantes? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, porque o Clínicas é a vanguarda nessa área. Como é que está com toda essa crise? Como é que está se organizando? Se reorganizando? Bom, eu tenho que declarar aqui o meu conflito de interesse com isso, porque quando eu voltei do Canadá, em 96, a minha missão foi montar o programa de transplante cardíaco no Clínicas. E a gente fez lá. Começou, enfim. Porque o Clínicas já vinha com uma tradição de transplante renal desde a década de 70. Como sempre, o transplante renal puxa os transplantes. E foi agregando uma expertise de vários outros transplantes ao longo do tempo. Então, realmente, o Clínicas hoje é um hospital público, acadêmico, que faz todos os transplantes de órgão sólido. Não só em volume é importante, mas em qualidade. Também não adianta dizer que eu faço X mil transplantes, mas a mortalidade em um ano não é aceitável. Posso te dizer que os números do Clínicas são excelentes na sobrevida de primeiro ano, que é o que mais conta. E acho que aqui tem que fazer um reconhecimento público de que sim, tem um incentivo do Ministério da Saúde para transplante. Transplante tem uma tabela diferenciada, que é um fundo de alta complexidade que atende os transplantes. Quais são os números hoje, só para colocar? Em termos de? Número de transplantes. O Clínicas faz por ano em torno de 500, juntando tudo. Juntando córnea, medula óssea, não posso esquecer. Córnea, medula óssea, coração, pulmão, fígado adulto, fígado infantil, rim e pâncreas. Em torno de 500, o que a gente tem então? Uma grande população de pacientes transplantados que dependem de uma emergência que os atenda, porque o paciente transplantado, como eu sempre digo e explico para os meus pacientes, ele troca um X de medicamentos, no nosso caso, para o coração, para um X de medicamentos para evitar rejeição, evitar infecção, manter a imunidade, uma série de coisas. Então, são pacientes para sempre. Só de transplantados renais são 2 mil em atendimento. Que tem que chegar no Clínicas e não tem emergência fechada para um transplantado. Assim como não tem emergência fechada para um paciente com neoplasia em quimioterapia. Só isso dá conta de um monte de emergência. Então, transplante é uma coisa muito importante e se sabe que os melhores hospitais do mundo têm programas fortes de transplante. Transplante puxa a qualificação dentro de um hospital. Puxa o conceito de trabalho multiprofissional. Acho que a gente tem que se distanciar do modelo médico-cêntrico, que é aquele modelo do médico super doutor, e trabalhar em equipe. E o transplante faz muito isso. A gente precisa de um assistente social forte, de um fisioterapeuta forte, de um fono forte, enfim, na enfermagem, coordenando todas essas coisas. Então, o transplante dá esse espírito de equipe que é muito bacana. Que eu acho que é uma identidade forte que o Clínicas tem. Desenvolve isso. Todo grande hospital com transplantes tem essa característica. E o nosso sistema de captação de órgãos, se é que se pode dizer assim. Os nossos doadores estão colaborando, doutora? A gente tem um sistema qualificado? O Rio Grande do Sul tem a... Todas as regiões têm as suas centrais de transplante. O Hospital de Clínicas, obviamente, a gente é atendido pela central de transplantes do Estado do Rio Grande do Sul, que é muito boa. Que eu acho que no último ano conseguiu ter políticas de captação mais efetivas. A gente consegue ter uma busca ativa em várias cidades do interior. Eu trabalho com coração, onde o tempo de isquemia é crucial para que dê certo. Então, a gente trabalha muito com agilidade. A central está fazendo um esforço muito grande para isso. A melhor central de transplantes do Brasil é de Santa Catarina. Eles são super agilizados. E para nós é muito bom, porque eles são nossos vizinhos. e volta e meia a gente usa órgãos que eles captam. Então, é avião da FAB, é avião do Estado. Então, Santa Catarina tem sido um grande parceiro para impulsionar os transplantes no Rio Grande do Sul. Além da nossa central, que melhorou muito nos últimos anos também. Professora, por enquanto, o programa de transplantes está imune? Essa questão de enxugamento de recursos? Sim, sim, ainda. E a outra coisa importante de transplante é que os medicamentos são providos pelo Estado. E esse programa é um programa que funciona super bem. Então, tendo isso, ou seja, tendo um financiamento para a parte hospitalar, tendo a garantia de que os pacientes vão ganhar o medicamento depois, imunossupressor, eu acredito que transplantes no Brasil ainda é uma área que está de uma certa forma blindada. É um programa com tanta visibilidade mundial, como um programa público. Vai ser difícil mexer, espero. Algumas pontinhas, doutora, acho que ficaram soltas ainda do primeiro bloco. A gente falou sobre a ampliação, em dados, em números, quantos leitos a mais, quantas salas de cirurgias a mais, como é que vai ser, o que está previsto dentro dessa ampliação? Então, essa ampliação, ela se volta para o paciente mais complexo. Então, hoje nós temos, são 37 leitos de CTI adulto, nós vamos para 110. Então, é um aumento... De 37% de CTI. É, a CTI vai ser dois andares de CTI. Então, esse é o grande aumento de leitos de paciente crítico, que é um leito muito caro. Ele precisa de muita tecnologia, ele precisa de medicamento de altíssimo custo. Isso tem outra coisa para discutir mais para frente, né? Como é que nós vamos pactuar o pagamento desse serviço pelo gestor? Tá bem. Bloco cirúrgico, né? Hoje tem, juntando a nossa parte de cirurgia ambulatorial com o bloco, em torno de 20 salas, vai para 40 salas. Praticamente dobra a capacidade operacional. O aumento da área de hemodiálise vai para um aumento de 50%. A área toda de endoscopia vai aumentar em torno de 30%. São aumentos focados em coisas de complexidade maior. não vai ter aumento de leito comum. Vai haver uma readequação de área física dentro do hospital, do prédio antigo, vamos dizer assim. Vai passar por toda uma remodelagem. Mas o que vai aumentar mesmo vai ser o leito crítico. Quer dizer que hoje, de 25% dos atendimentos de alta complexidade, deve aumentar isso. Deve chegar a 30% mais. Ah, eu acho que sim. Mais de 30%. E a escolha do aumento disso é porque onde está o maior gargalo. Onde está o maior gargalo é leito crítico, é leito de paciente grave, é cirurgia de grande porte, são as filas de espera para cirurgias de grande porte. Então, e é uma vocação de um hospital do Universitário do Porto do Clínicas. É onde nosso DNA está muito nisso. As equipes são treinadíssimas para isso. Eu acho que essa é a maior parcela de resposta que a gente tem que dar para a sociedade. Embora a gente tenha lá a nossa UBS, a gente tenha a nossa residência em medicina de família, mas a gente sabe que a coisa pesada que é uma demanda não atendida, não tem em Porto Alegre quem faça esse percentual no setor público como clínicas. Agora, deve ser um posto, digamos assim, de muita satisfação, né? Como eu, claro, nesse momento. Não, tem muito problema. Tem muito problema. Por tudo que a gente está falando, que a gente sabe, mas eu acho que também pelo tempo de experiência que tu tens como professora, como médica, e acompanhando o hospital mesmo, não é uma questão de status, entende? em relação a botar a mão na massa mesmo, é dizer, não, só um pouquinho. Agora eu vou fazer um pouco como eu sempre achei que tinha que ser, né? Eu acho que isso dá uma satisfação, né? Não, dá. Dá uma satisfação, dá um orgulho muito grande e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de abrir portas. Eu acho que quem está numa posição de liderança tem que sempre olhar ao redor e ver quem é que vai estar aqui do meu lado ou quem é que vai estar ali na frente, no meu lugar. Preparar pessoas, ter uma visão, estratégica de trabalhar em equipe, que são coisas que estão muito na minha maneira. Então, deixar um pouco essa marca é uma oportunidade que eu agradeço, que eu acho que tem um pouco de lógica na minha trajetória e fico muito feliz, porque a gente pode construir uma forma de gerir esse hospital daqui para frente, talvez de uma forma mais integrada, com pessoas mais jovens, fazer com que as pessoas se interessem mais cedo. Eu sempre fui uma pessoa de abrir portas, assim, e acho que agora, nesse meu papel, eu posso ampliar um pouco mais isso, preparar o hospital para gerações que vão vir, enfim. A senhora assumiu em janeiro, fica até quando? Se tudo der certo. Qual é o tempo? Na verdade, eu assumi em dezembro de 2016, são quatro anos. Quatro anos. É. É um mandato presidencial mesmo. Vale a reeleição? Vale. Ah, vale a reeleição. Só não sei se eu vou ter cabelo branco para sustentar tudo isso, mas, em princípio, quatro anos é por aí. Doutora Nadine, eu desejo sucesso para a senhora lá, agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também os colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Agradeço também Agradeço também